Oi aqui quem fala é o Juliano, então hoje estamos para um bug muito legal do Discord Se não é um bug, o que se chama isso? Mas tem a ver a fazer isso, copiar o nome Então isso daqui é o meu servidor do Discord, se vocês quiserem entrar Tá aí na descrição pra vocês entrarem Então agora eu vou mostrar aqui cada coisa Então eu vou te mostrar que bug é esse, você clica aqui Clica de novo Clica mais uma vez 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 E mais uma vez E olha isso Uma cópia super divina Então se vocês quiserem entrar aqui no meu servidor galera Então Então tá aí na descrição Então Eu vou ficando por aqui Já deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Só ativa o sininho se você quiser né Né não é Você não é obrigado a ativar o sininho né Todos nós já sabemos disso Mas eu vou ficando por aqui E FALÔÔÔÔÔÔ E aí E aí E aí E aí